Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest. A FHI11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de Cris. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 97,40. Ele entregou de dividendos nos últimos 12 meses, 12,55%. Ele vem sendo negociado bem próximo do seu valor justo a um PVP de 1,02, ou seja, 2% de ágio. Ele tem uma liquidez média muito alta, negociando uma média de R$ 1,5 milhão por dia. E ele teve uma valorização, uma recuperação do seu patrimônio de 17% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo recente, ele veio ao mercado em abril de 2021. Ele é um fundo de base 100 e ele chegou, vira mercado e ter suas cotas desabando para a casa de R$ 90,00 mais ou menos. O fundo recuperou-se ali mais ou menos final de 2021 para 2022, sendo negociado na faixa de 100. Mas desde setembro de 2022, as suas cotas entraram novamente em queda, chegando a ser negociado novamente próximo aos R$ 90,00, na casa de R$ 92,00. De lá para cá, o fundo vem se recuperando e agora vem chegando novamente próximo aos R$ 100,00, seria próximo do seu valor justo. Aqui abaixo a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então, nome, CNPJ, fundo para investidor em geral, títulos e valores imobiliários, ou seja, um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, a gente vai deixar para ver dentro do relatório gerencial, e não há que se falar de vacância para fundos de papel. É um fundo que já conta com mais de 32 mil cotistas, vem crescendo bastante o seu número de cotistas, e ele tem quase 4 milhões de cotas aí no mercado. Ele vale atualmente R$ 96,43, e ele vale no mercado R$ 385 milhões. O último dividendo entregue foi de R$ 0,95. Continuando aqui no nosso site, a gente vê informações sobre o yield médio do fundo. O fundo já chegou a passar de 1,20%, e atualmente ele estagnou-se mais ou menos no patamar próximo a 1%. Nominalmente dizendo, a gente vê aqui que o fundo já chegou a entregar mais de R$ 1,20, e atualmente estabilizou-se próximo de R$ 1,95 as últimas entregas. Então, no dia 12 de abril, o fundo pagou no dia 19 de abril R$ 0,95. Muito provavelmente, quando esse vídeo for lá, ele já vai ter anunciado ali em maio, para pagar em maio, lembrando que os vídeos são gravados com antecedência aí. Continuando aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo. Então, esse é um fundo seguinte, ele não tem 2 anos, ele tem mais de 2 anos, mas ele tem menos de 5. Então, nos últimos 2 anos, ele vem com a performance altíssima, uma performance de quase 30%, o CDI do período, 26%, a inflação do período, 8,76%, o IFIX, 22%, e o EDIVE, que é o índice de dividendização, 31%. Agora, se a gente aumenta para 5 anos, lembrando que ele perde quase 2 anos de rentabilidade, mas, ainda assim, a rentabilidade está superior. Mesmo com esse tempo maior, ele perdendo esse período de rentabilidade aqui, ele ainda superou o CDI com menos tempo. Então, significa, pelo menos na minha humilde opinião, que o fundo vem com a rentabilidade muito alta, bem extraordinária. Eu vejo isso de forma bem positiva. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o PIX do canal, como o investe.gmail.com, qualquer doação é muito bem-vinda. Os nossos canais contam com um clube de membros, torne-se membro de qualquer canal aí, a partir de 10 centavos por dia. Além de nos apoiar, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo do Telegram, e tem preferência quando pede um vídeo no canal, você nos ajuda imensamente. Também, quem é membro tem desconto na planilha de controle financeiro, é um ótimo produto, barato, acessível. Então, comprando essa planilha aí, vocês vão nos apoiar financeiramente, e ela é um produto que te ajuda, inclusive, até decidir em qual ativo investir. Compre aí, porque você vai gostar do produto. Nós temos aí e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros, e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis também, com ótimo conteúdo agregador. Compre, porque comprando, vocês nos apoiam aí financeiramente. Obrigado de coração a todos vocês que nos apoiam. Gostaria de agradecer imensamente ao Robson. O Robson nos fez uma doação aí, e pediu para a gente gravar um vídeo. Robson, obrigado pela doação, mas não precisa pedir, fazer doação para pedir vídeo, tá bom? Eu vou gravar ele em caráter de urgência, contudo, como eu tenho vídeos já todos agendados, para membro ele vai estar disponível de imediato, mas como já tem vídeos programados, já prontos, ele vai demorar um pouquinho para sair. Mas eu vou gravar, gravar, eu já vou gravar com antecedência, beleza? Ele falou assim, boa tarde, Amu. Poderia trazer uma atualização do MXRF11? Pode aguardar aí, que o mais rápido possível eu vou gravar esse vídeo aí para você. Inclusive, assim, só tem mais um vídeo para eu gravar. Depois desse vídeo aí eu vou e gravo esse seu aí. Aqui agora, nós já estamos dentro do relatório gerencial, o relatório mais recente do fundo. Então, a gente vê algumas informações de destaque, quanto é a cota do fundo, quanto que ele estava sendo negociado a mercado na data de fechamento do relatório. É o fundo com quase 4 milhões de cotas, número de cotistas, tudo isso aqui a gente já viu, né? Então, aqui dentro a gente vê as taxas do fundo, 1%. Ele não cobra performance. Então, isso aqui para mim é uma das principais informações, uma ótima informação a respeito do fundo. Só que a gente vai ver, na prática, o que essas taxas aqui representam, tá? Se são careiras ou não. Aqui ele traz algumas formas de contato com a gestão, tá? Se você precisar. Resultados do mês. Então, no último mês o fundo gerou de resultado 94 centavos e entregou 95. Então, ele começou, ele já vem há algum tempo, comendo um pouco da reserva que o fundo tinha. Já, já eu vou mostrar isso para vocês. Então, ele tem 16 centavos de reserva acumulada, sendo que 8 realmente é resultado. E 8 centavos é como se fosse de valor acroado dentro dos seus CRIs. Mas, a gente vê que o fundo vem sempre entregando bem próximo daquilo que ele está gerando. Então, em setembro ele gerou bem mais do que entregou. E aqui fez uma boa reservinha para os demais meses. Aí, em outubro ele gerou bem menos. Novembro gerou menos. Dezembro gerou menos. E aí, por causa disso, ele começou a distribuir menos, né? Então, você pode ver que aí agora ele já está começando a distribuir em linha com aquilo que ele tinha. Então, o fundo já chegou a ter um ápice de 44 centavos de reserva. Foi quando ele fez aquela distribuição, aquela receita bem a maior. E depois ele foi consumindo o caixa que o fundo possui. Já chegou também a ser só 5 centavos. Aumentou para 11. E agora está na faixa de 8 centavos. Aqui ele vem falar sobre o resultado do fundo e tal. Essa parte eu costumo pular. O que os rendimentos entregam, eu também costumo pular. As movimentações que o fundo fez. Você vai ver isso aqui de forma resumida lá na frente, tá? Eles venderam, eles liquidaram toda essa posição no RIMV11 com ótima taxa, um ótimo retorno. E compraram o CRIs do Grupo Mateus. E também compraram o CRI do VISC. Então, o próprio fundo, às vezes, ajuda comprando a dívida de outros fundos imobiliários. Então, a alavancagem que o VISC fez, eles que compraram o CRI lá do VISC. Projeções, né? Então, aqui eles estão trazendo, eles concentram esforço para concluir a alocação dos recursos da última captação que eles fizeram. E depois a compra do Grupo Mateus e VISC. Eles investiram 13 milhões. E no ano de 2024, o fluxo de amostração do fundo tem atingido uma média mensal de 7 milhões. Ou seja, ele vai voltando 7 milhões para o caixa e esse dinheiro ele reinveste aí comprando novos ativos. Continuando aqui no relatório, ele fala sobre o retorno dessa operação que ele fez lá do RIMV11, do fundo imobiliário. Então, ele trouxe uma taxa interna de retorno aí de quase 20%. E como que isso se dá? Eles investiram 542 mil. Teve um lucro de 50 mil. Isso foi em 7 meses, quase 6 meses. Isso, se a gente for ver, deu quase 10%. Então, 10%, quando você traz isso anualizado para 7 meses, é como se fosse 19% ao ano aí. Ele investiu o dinheiro em setembro de 2023 e vendeu agora R$111,99. Então, foi uma ótima operação que o fundo fez. Aqui a gente vê a DRE do fundo, Demonstrativo de Resultado de Exercício. O fundo teve uma melhoria nas receitas do fundo. R$3,200 para R$3,900 e agora R$4,100. Mas, em contrapartida, as despesas também aumentaram. Então, R$300 mil, R$337, R$349. Então, em março o fundo receitou R$2,800 só de juros dos CRIs. Mais R$840 mil de correção monetária. Giro de ativos gerou ali R$56 mil. Não girou fundos imobiliários. Isso aqui vai aparecer no próximo relatório, essa venda do RINV. E rendimento dos FIIs gerou ali R$3.600 para o fundo. Dinheiro parado em caixa, rendeu R$300 mil para o fundo. Vamos calcular, na prática, o que as despesas representam. Então, a gente vai pegar aqui, nos últimos seis meses, essas despesas de R$1,8 milhão e ver o que está representando frente aos R$21 milhões de receita. Vamos calcular aqui. R$1 milhão e oitenta e oitenta e nove, que eu vou arredondar para R$1 milhão e oitenta e nove vezes 100, dividido por R$21 milhões e duzentos e sessenta e três. Então, o que a gente observa? As taxas do fundo ali estão na casa de 8,88%. Então, veja isso aqui de forma bem positiva. Acho que são boas taxas que o fundo traz. Aqui ele traz o histórico do fundo. O que o rendimento frente à cota, na época, trouxe de retorno. O fundo vem aumentando consideravelmente o número de cotistas. Era R$25 mil, hoje já está na casa de 32. E a cota, mercado, vem sendo lateralizada na faixa de R$96. Aqui ele mostra que o volume também de negociação está bem estabilizado nessa faixa de R$1 milhão e meio. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, a gente ainda vai ver a carteira dele, vai ver alguns detalhes lá que eu gostaria de abordar. Antes da gente ir para essa parte, eu trago para vocês formas de apoio gratuita ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Faça simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente ajuda demais. Comenta aí para nós. E aí, você conhecia esse fundo imobiliário? Você teria ele no seu portfólio? Você já tem ele? Comenta aí o que você está achando a respeito do fundo. Nós ainda vamos ver mais alguns detalhes a respeito do fundo, mas eu já adianto. Esse é um fundo que eu tenho no meu portfólio. Eu sou conflitado. Eu tenho esse ativo aqui no meu portfólio. Então, quando teve lá que eu, entre aspas, me cansei da lerdeza, da HCTR, Versalhes, da falta de comunicação com os cotistas, me cansei daqueles fundos, então, eu optei por ter dois novos fundos em substituição. Um dos fundos que eu optei por comprar é esse aqui, o FHI. Então, é um fundo que eu já vinha namorando há bastante tempo. A gestão vem fazendo movimentos bem para o cotistas. Lógico que sempre tem o interesse deles também por trás. Ninguém trabalha de graça, ninguém faz nada de graça, né? Então, tem o ponto também que é interessante para a gestão. Mas, até aqui, a gente está se mostrando bem positiva. Mas eu quero trazer depois uns detalhes lá do relatório sobre concentração de portfólio. Eu estou ciente disso e sei que se der algum problema, eu já estou alerta em relação a isso. O problema é as pessoas depois serem, entre aspas, né? Entre aspas, pega de surpresa e ficar reclamando. Tenho um ativo, venho gostando dele até aqui e acho que esse fundo tem tudo para continuar fazendo um ótimo entrega, um ótimo resultado e continuar crescendo. Infelizmente, ele vem crescendo pouco porque ele não está tendo tanta, tanta adesão quando o fundo traz captação. E ele tem feito ótimas captações no sentido, assim, de taxas baratas. Inclusive, o próprio fundo vem cobrindo as taxas. No fundo, assim, os gestores tiram do próprio bolso, não vai nem para a despesa do fundo, sabe? Então, eu vejo isso de forma bem positiva. Enfim, tenho fundo, gosto, mas não significa que ele seja bom ou ruim. O fato de eu ter não é que é para você ter, não, abençoado. E isso também não representa de forma alguma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Mundo Notícias, e a gente está tentando monetizar esse canal. Precisa chegar a mil inscritos para monetizar. E, inicialmente, vamos para a meta mais tranquila. A gente quer chegar ali a 50 inscritos. Já contamos com 32, vai lá e se inscreva. A gente repercute notícias do mercado financeiro aí, fazendo em forma de react. Então, vá lá e se inscreva. Já tem alguns vídeos lá no canal. Em breve, eu pretendo fazer mais outros vídeos. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Eu abro caixas de perguntas frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando para o relatório, aqui a gente vê agora os ativos que o fundo possui. Então, toda vez que você entrar no relatório, dessa vez eu vou fazer aqui junto com vocês. Procure olhar primeiro para isso aqui. Qual o percentual da carteira que cada ativo representa? Então, vamos lá. Esse CRI Pernambuco representa 7.02. Está vendo que tem Pernambuco 2? Muito provavelmente pode ter outros aqui. Então, como é que você faz? Você aperta a tecla Ctrl F do seu computador, vai abrir essa aba de pesquisa aqui em cima. Você digita, por exemplo, Pernambuco. Aí ele encontrou quatro notícias, quatro informações. Então, vamos lá. Um está aqui no CRI, o outro está aqui no CRI. Por que eu estou falando isso? Então, ele tem Pernambuco lá em cima, com 7% da carteira, e vai ter outro Pernambuco aqui embaixo com mais 0.9%. Ou seja, até aí tudo tranquilo, tá? Por que eu estou falando isso? Vamos ver mais? Olha só o próximo. Vamos pesquisar OBA. Então, o OBA achou 10 informações. Então, vamos lá. Primeira. Tem aqui um OBA, 4%. Outro OBA, 2.95. Outro OBA, mais 2.68. Outro OBA, 2.63. E aqui embaixo são as informações a respeito deles, né? Então, o que acontece? Por que eu estou falando para fazer dessa forma? Justamente para você ver isso aqui, ó. Então, o CRI e Pernambuco, ele tem mais em outros locais aqui do relatório, né? OBA, 4%. Vamos fazendo aqui, ó. OBA, com mais, vou arredondar para 3, 7%. OBA, com mais 2.5, 7, 9.5. Com mais 2.5, 11, mais de 11% no único devedor. Então, isso aqui, para mim, é um ponto ruim. Mas eu estou ciente disso. Se der problema aqui nesse OBA, olha o quanto ele pode afetar o resultado do fundo. Mais de 11%. Então, toda vez que você investir em um fundo, entenda esse tipo aqui de concentração. Porque isso, sim. Aparentemente, o OBA está bem financeiramente. Tem aberto lojas aí no Brasil inteiro e tal. Tem expandido bastante as suas operações e tal. Mas, é varejo. Varejo é complicado e tal. Então, assim, nada impede que dê alguma ziquezira, que dê algum problema. Então, eu sei dessa problemática. Se der alguma coisa, eu estou ciente dos riscos. Eu não quero que aconteça, mas eu sei disso. Não dá para amanhã ou depois reclamar que o fundo estava concentrado e tal. Tem muita gente que entra nessas minúcias de olhar aqui o quanto é de taxa e tal. Mas, poxa, eu já invisto em fundo imobiliário. Principalmente fundos de papel, porque são pulverizados, né? Então, eu não tenho como eu fazer análise de crédito, olhar fundo isso aqui e tal, tal, tal. Então, isso aqui eu sequer olho, eu vejo de forma mais superficial. Para mim, já é mais do que o suficiente. O que eu senti falta aqui no relatório e aí nem todas as gestoras trazem é o quanto que ele tem de concentração por devedor, né? Eu acho que isso aqui deveria todos os gestores trazer isso. Por quê? Fica a informação mais estampada ali de forma mais transparente. Além do mais, atualmente o fundo conta com 5% em caixa aí. Aqui a gente vê o quanto ele tem por cada um dos indexadores, né? 61% o fundo é indexado a IPCA, 33% a CDI. Tem um percentual bem irrisório ali em pré e mais 5% em caixa. E aquelas movimentações que eu falei lá atrás estão aqui de formas resumidas. Vendeu o fundo imobiliário e comprou aí o grupo Mateus, né? E o VISC também foi um ativo que ele ajudou na ancoragem. Aqui mostra o CRI que ele adquiriu do grupo Mateus. E como é que estão as alocações do fundo, né? Quanto ele tem em caixa e tal. Os tipos de risco. Se são high grade ou high yield. Então o próprio fundo, ele considera que 67% dele é high grade. E ele tem ali um pezinho de 34% em high yield. Ou seja, como ele tem uns dois, se quiser trazer ele aqui para o lado do middle risk, pode trazer, né? Mas é um fundo que eu acho, apesar daquela concentração vista ali em cima, eu acho ele muito, muito seguro. Ele não tem ativos de alto risco, assim, percentual alto. Incorporação, 38%. Varejo, 18%. Shopping center, logístico, lajes. Aí loteamento, 4%. E eu nem acho loteamento tão, tão arriscado assim, né? Ele tem varejo, transporte, energia, agronegócio. Home equity, 1,8%. Então, assim, são dois setores que seriam um pouco mais arriscados. É pouco mais de 5% do portfólio. Ele tem diversificação para securitizadoras. E a maior parte dos seus devedores são de série única. Então, aquela questão de ser mezanino, sênior, subordinado, barra, júnior, né? Ele não vai ter muito dessas exposições. E aqui a gente começa a ver um por um dos devedores. O que eu sugiro se você estiver gostando do fundo e for do seu interesse? Se você clicar aqui, nessa parte, visualizar a operação, ele abre aqui e mostra o CRI para você. Vai mostrar mais detalhes e tal. Inclusive, você consegue abrir aqui também. Você clica e vai ver mais detalhes ainda. Você consegue ver todas as normas e tal. Então, sim. Eu não chego nesse nível de detalhe. Eu gosto de ver quem são os devedores e tal. Aqui você tem uma noção do tipo de devedor. Quais as garantias que foram dadas. Série única. O nível que o próprio gestor considera dos devedores. Enfim, eu sempre recomendo que se você for pensar em se posicionar em qualquer ativo, nessa parte final aqui, é uma das partes que deveria dar mais atenção. Ler com cuidado, entender direitinho quais os riscos ou não e tal. E se você for se posicionar, você está ciente dos devedores que o fundo possui. Quais os riscos inerentes envolvidos aí no dinheiro que foi emprestado. Enfim. Então, pessoal. O que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam. Seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Gostaria de pedir, vá lá no canal Amu Notícias e se inscreva. Nos ajude a crescer o canal. Vá também lá no canal Amu Dicas e adquira o nosso e-book que nos apoie financeiramente. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho